Fala criançada e hoje o japonês veio contar para vocês sobre ela, que é de fato uma das queridinhas do mercado há muito tempo, mas que tem sofrido novamente por fatores externos a ela. Eu vou contar um pouquinho para vocês qual é essa treta e se o que Brasil tem oportunidade aí ou não, porque pode ser também uma falsa, uma pegadinha do malandro, porque nem toda queda é uma oportunidade. Se gostar, é só começar. É Brasil, novamente aqui vem esse japonês todo estranho em Brasil. Eu vou falar para vocês de Petrobras e toda essa polêmica recente que tem envolvido o que Silvio Luna e o que Brasil? O Lirazão, está tudo bagunçado, está ocorrendo a mesma treta que ocorre já há muito tempo. Então eu vou explicar tudo para vocês aqui e obviamente tentar, na verdade, passar em um cenário para você tomar a sua decisão, Brasil. Brasil, mas antes queria pedir encarecidamente com um palavrão difícil, que é aquele like maroco no vídeo, porque isso ajuda muito sim o algoritmo a entregar mais essa cabeça gigantesca com voz estranha. E agora com um brilho nos olhos, olha que eu estou com uma luzinha aqui de lado, aqui na diagrama, aqui no meu escritório de investimentos credenciado a XP. Aqui a gente tem gente que tem em cima de 100 mil reais e o japonês particularmente já tem gente que tem em cima de 10 milhões de reais. E não é por nada, tá bom? Você fala, mas por que só se me dá 10 milhões de reais? É só falta de tempo, Brasil. Japonês aqui, eu falei para vocês, eu sou sócio de escritório, então tem milhões de atividades que a gente tem que fazer para ler isso também, assessorar com a melhor e maior qualidade possível os investidores, tá bom? Então basicamente vamos lá para essa treta toda que está acontecendo. E começou de novo com o Twitter, com o país dos machão, na verdade, como se fosse um carro no trânsito onde o pessoal tecla qualquer coisa. E o Lira falou o seguinte, ele falou, mano, está tudo caro na bagaça, Brasil. Gasolina, diesel, gás e não deixa de ser verdade. E tem que, a Petrobras tem que explicar tudo isso aí melhor para a gente. E tem que lembrar que os seus acionistas, o que, Brasil? São os brasileiros, meu Deus do céu, a terra falou exatamente isso. E aí, isso para introduzir um assunto que o general Silvio Luna vai lá, ia lá, na verdade, ele foi já, na verdade, para, 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 para tretar lá, não foi tretar, mas sim discursar para os congressistas brasileiros, Brasil. E aí, o que que aconteceu nesse processo todo? Ele falou isso às ações que desabaram, mas desabaram muito isso, justamente pelo mesmo erro de todo o centro. Na verdade, o pessoal da política acaba criticando a Petrobras, que é uma empresa de capital misto, tendo como seu maior acionista ainda o governo brasileiro. E foi nessa pauta que o general Zera Silvio Luna, que está fazendo um trabalho topzera, começou a bater e bater pesado. E o velho Luna começou ali, dando toda a introdução de como tem sido feito todo o seu trabalho dentro da Petrobras e que muita gente tem elogiado demasiadamente, porque, de fato, o velho Luna está conseguindo o quê, Brasil? Brecar todo tipo de intervenção direta. Depois que ele assumiu, o velho Bolsonaro nunca mais chegou na mídia e falou uma coisa sobre as variações dos preços. Falou muito também sobre a parte do câmbio, o que acaba prejudicando muito ali, na verdade, prejudicando nós, na verdade, mas a Petrobras, obviamente, é bastante beneficiada também com o aumento do dólar. Isso, obviamente, também acaba refletindo muito, prejudicando nós, que foi no começo, na bomba. Então, ele falou assim, porra, o câmbio está gigantesco e a gente acaba sofrendo com toda a variação do dólar também. Inclusive, ele falou que, basicamente, se a gasolina tiver R$ 6,00, R$ 2,00 desses R$ 6,00 vão para a Petrobras, que a parte bastante pesada ainda continuam sendo os impostos estaduais e federais, Brasil. Que, basicamente, ali pegam bastante parte distributivo todo, que é o preço final da gasolina, como muita gente já falou e muita gente já sabe. Inclusive, tem um vídeo lá do canal Dotaro, que fala exatamente sobre essa disparidade de preços e acabou falando bastante coisa também sobre o que, Brasil? Sobre o governo ter participação em Petrobras, já que, por exemplo, em uma possível distribuição de dividendos, o governo recebe muitão. Inclusive, ele falou que foi uma das maiores arrecadações do governo quando o passado foi com o Petrobras recebendo todos os dividendos e distribuições feitos para todos os acionistas e, como o governo é, obviamente, um majoritário ali, ele consegue receber muitos e muitos dividendos. E que a Petrobras, sim, está a favor do Brasil e dos brasileiros, mas nessa forma de gerar lucro para o país e não sendo prejudicada, na verdade, como uma empresa também de capital aberto, para poder beneficiar ali o negócio. Agora, o que cabe ao governo, Brasil, é distribuir bem esse dinheiro que ele recebe de Petrobras. Aí, você falou assim, mano, aí eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que o ano passado foi tantos bilhões com arrecadados e não sei o que o governo fez com esse dinheiro, Brasil. Aí é outra história, entendeu? Então, é muito mais fácil hoje o governo acabar batendo em Petrobras, mas depois Petrobras fala, mano, sou empresa de capital aberto, não posso ser batido assim, mas o que eu posso fazer é entregar dinheiro para você, Brasil. E aí, depois você, obviamente, faz o que você achar que deve, com todo o seu lucro. Então, ele acabou batendo bastante nessa pauta. Ontem, as ações Petrobras começaram a subir, obviamente, levando em consideração a fala firme do general Silvio Lula. O baluco é brabo mesmo. O pessoal adorou muito o velho Silvio Lula no poder de Petrobras. e até agora tem sido, ó, perene a situação. Porém, hoje, depois que tudo está mais calmo, Lira veio de novo e falou, mano, o que o velho Lula falou aí, viado, não está muito suficiente para nós não, não precisa saber mais, entender mais aí. Petrobras vai gerar valor para nós, na verdade, brasileiros, e que de fato não está errado, tá ligado? Só que a parte errada é Petrobras ter capital aberto. e isso acaba judiando muito ali de todas as acionistas que acreditam bastante em Petrobras. E aí você me pergunta, ó, mano, agora, o que nós vamos fazer? Como não se trata... Na verdade, antes disso aqui, nós temos dois aspectos, tá bom? O primeiro aspecto, que é uma empresa estatal, então, obviamente, você, antes de entrar no papel, tem que estar ciente dessas variações, dessas brauseadas que vão ocorrer no tempo, por, de fato, ser uma empresa estatal e ter capital aberto. Então, se você olhar o preço de Petrobras, acabou quase andando de lado durante, pelo menos, todo o ano passado. E esse ano também, numa faixa ali de R$ 22,00, mais ou menos, até R$ 28,00. Então, o bagulho está zoado, está de lado, quando ela via brausear, o governo vem e flau. Não se fosse a bola de vôlei, o pessoal levanta, e o governo vai lá e corta, levanta e corta, levanta e corta. Então, esse é o primeiro aspecto, você tem que estar ciente disso. Se você quiser entrar nesse tipo de empresa, que muita gente prefere nem entrar para nem esquentar a cabeça com esses possíveis, o que intervenções o governo sempre faz, pelo menos, de tempos em tempos, e algumas vezes durante o ano, na verdade, isso sempre acontece. Essa inflação, que pegou nós de jeito, tem feito, sim, os parlamentares, o governo federal, todo mundo acabar metendo ali o seu bedelho na Petrobrasinha. E aí, agora, em contrapartida a tudo isso, a Petrobras tem sido um fenômeno de produtividade e está focando, como eu falei para vocês, sempre na parte de pré-sal, de águas profundas do Brasil. Inclusive, tem vendido várias refinarias e participações em diversas empresas que ela tem. Ainda falta para quem, pela desinvestir, já desinvestiu o BRDT, já vendeu vários postos ali, on-end, na verdade, dentro da terra ali, inclusive para 3R Petroleum. Então, tem bastante gente que está, sim, interessado nesses ativos de Petrobras, que, como eu falei para vocês, tem feito cada vez mais licitações ali, ou leilões, para poder vender as suas partes que não são mais interessadas. Então, Petrobras está, sim, sendo uma empresa bastante focada, muito embora, como eu falei para vocês, acabam sofrendo bastante ali a sua oscilação de preço durante todo o dia, mas a parte mais importante, de fato, é a empresa, que continua uma monstra. Muita gente tem apostado ali, basicamente, em Petrobras, na Bolsa Brasileira. Por que, Brasil? Porque a empresa é sorda, hoje em dia. Não tem mais vazamento nesse transatlântico, como tinha na época da Dilma, por exemplo, que eram verdadeiras o quê? Um buraco. Parecia um tiroteio vazando dinheiro para tudo que era lá. Agora, isso acabou. O conselho é topizeira, tem um management que o governo adora, que o universo corporativo também adora e tem se mostrado, sim, um ótimo management. Então, nesses casos que não mudou o fundamento da empresa, porque, veja, não mudou o fundamento da empresa, não mudou o fundamento da empresa. Nesses casos, o velho Bares, por exemplo, costuma dar um beijo na boca da Dilma, falando, meu amor, eu adoro investir em empresas estatais, porque vem um brauseante como o Lira, por exemplo, dá um xabral na ação e aí tem a oportunidade para o investidor entrar, já que, de repente, a R$30, R$28, ele achava caro e agora, a R$26, chegou a bater R$24, a empresa já se torna mais atrativa para o investidor. Lembrando que a Petrobras deladaço há muito tempo, então você tem que ter consciência sobre isso tudo e sobre, como eu falei para vocês, de fato, tem intervenção de tempos em tempos, isso não é privilégio desse governo, sempre foi assim, e tomara, Brasil, que isso... PÁ! O Brasil vai que pare, porque, meu Deus, você até pensa numa cachorrinha velha e triste e batida e sofrida, que é a Petrobras. Então, Brasil, as cotações vão oscilar bastante a cada intervenção que vier, mas aí cabe você ir do outro lado, enxergar, falar, mano, será que é oportunidade no bagulho? Porque a intervenção sempre vai ter, mas o desempenho da empresa agora está topzera sim, Brasil! Então, aí tem todas as questões para você analisar, para, de fato, saber se vale a pena ou não, e a cada nova tributícola irá falar, vai cair de novo, se o Bolsonaro intervier, vai cair de novo, então o negócio é bastante tenso, mas é uma empresa totalmente resiliente ao longo, parece uma pantera negra, que bate, 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 fica mais forte e flau, mas aí isso tem que refletir também nas cotações da ação e também nos seus dividendos, que esse ano deve vir ainda topzera, tá bom? Então é isso aí, criançada, espero que vocês tenham gostado, entendido toda essa treta recente que está acontecendo com o Petrobras agora, novamente, vou falar com vocês, foi só por falar do Lira nesse exato momento, tá bom? Então é isso aí, criançada, um beijinho no furigo de cabelo de vocês, o meu nome é Denis Minabara, se inscreve, siga, curta o canal, deixa um comentário para o japonês também, que ajuda muito, 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 mesmo essa cabeça gigantesca ao quebrar, para ser divulgada aqui no YouTube, tá bom? Um beijinho no furigo de cabelo de vocês, o meu nome é Denis Minabara, e o meu chico Santos, e o meu chico Santos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti